Música Proprietários de carro e moto que pagaram o DPVAT em 2020 com valor de 2019 vão receber a diferença do valor do seguro. O DPVAT é o seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre pago junto com o IPVA. Neste ano, o valor sofreu um reajuste para menos, ficando mais barato. E quem não aproveitou o desconto pode fazer esse arranjo agora solicitando o ressarcimento. Caso seja feito o pedido para ressarcimento, o valor é creditado na conta do proprietário do veículo em até dois dias úteis. Em Mato Grosso, 22 mil condutores têm direito a solicitar a diferença do seguro. Música 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 Música